O Dom Virgílio do Carmo da Silva avalia que Timor-Leste restaurou já 21 anos de independência, mas o país continua a enfrentar o problema das infraestruturas básicas. O Dom Virgílio do Carmo da Silva avalia que Timor-Leste restaurou já 21 anos de independência, mas a maioria da população ainda não se goza a independência do país. Timor-Leste continua a enfrentar o problema das infraestruturas básicas. O sacerdote pede ao novo governo que dê prioridade às infraestruturas básicas, a fim de responder às preocupações da população. O Dom Virgílio do Carmo da Silva pede aos fiéis que lutem pela justiça para combater a discriminação em Timor-Leste. José Araújo, Bento Martins, RTTL. A turreta, informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Sira-Selec.